Sou Joana Olha para o lado, olha para o outro Dá-me a voltinha e fica tudo louco Olha para o lado, olha para o outro Dá-me a voltinha e fica tudo louco Chega-te bem aqui Quero sentir teu corpo És minha perdição Matas-me pouco a pouco Perco-me em ti nos teus baixos Vou-me em teus braços perder Acendes os meus desejos Assim vou enlouquecer Sou Joana, quero dançar Solta-te comigo e põe as mãos no ar Batendo tramas, contando até três Mexe a fundinha, me mexe outra vez Olha para o lado, olha para o outro Dá-me a voltinha e fica tudo louco Olha para o lado, olha para o outro Dá-me a voltinha e fica tudo louco O teu olhar me prende Tão cheio de doçura Meu coração sorrende Levas-me a loucura Perco-me em ti nos teus baixos Vou-me em teus braços perder Acendes os meus desejos Assim vou enlouquecer Sou Joana e quero dançar Solta-te comigo e põe as mãos no ar Batendo tramas, contando até três Mexe a fundinha, me mexe outra vez Olha para o lado, olha para o outro Dá-me a voltinha e fica tudo louco Olha para o lado, olha para o outro Dá-me a voltinha e fica tudo louco E aí Não estou noite, mal noite E aí Amém Eu vim a Fátima cumprir a tradição Todos os anos eu cá estou faço questão E os peregrinos ajoelhados a Maria A pedir-lhe que os livre da agonia De joelhos eu cumpri minha promessa Não há no mundo uma terra como esta E os pastorinhos tenho pena de deixar Adeus Senhora, eu prometo cá voltar Fátima, oh Fátima Quando eu te vozes o meu coração por ti chora Fátima, oh Fátima Nossa Senhora, ajudai-me nesta hora Fátima, oh Fátima Sou peregrina e aqui venho rezar Fátima, oh Fátima No mês de Maio eu prometo cá voltar Eu vim a Fátima cumprir a tradição Todos os anos eu cá estou faço questão E os peregrinos ajoelhados a Maria A pedir-lhe que os livre da agonia De joelhos eu cumpri minha promessa Não há no mundo uma terra como esta E os pastorinhos tenho pena de deixar Adeus Senhora, eu prometo cá voltar Fátima, oh Fátima Quando eu te vozes o meu coração por ti chora Fátima, oh Fátima Nossa Senhora, ajudai-me nesta hora Fátima, oh Fátima Sou peregrina e aqui venho rezar Fátima, oh Fátima No mês de Maio eu prometo cá voltar Fátima, oh Fátima Quando eu te vejo o meu coração por ti chora Fátima, oh Fátima Nossa Senhora, ajudai-me nesta hora Fátima, oh Fátima Sou peregrina e aqui venho rezar Fátima, oh Fátima No mês de Maio eu prometo cá voltar Mas no ano da barca vamos dançar Entra no compasso não digas que não Mas no teu corpinho sempre sem parar Dança toda a natação deste refrão Hoje ao ano da barca vamos dançar Entra no compasso não digas que não Mas no teu corpinho sempre sem parar Dança toda a natação deste refrão Uma perna Hoje ao ano da barca vamos dançar Entra no compasso não digas que não Mas no teu corpinho sempre sem parar Dança toda a natação deste refrão Uma perna, outra perna Hoje é hora de ar que vamos dançar Entra-me com o pote, não digas que não Mexe o teu corpinho sempre sem parar Dança toda a rotação deste refrão Uma perna, outra perna A cintura Hoje é hora de ar que vamos dançar Entra-me com o pote, não digas que não Mexe o teu corpinho sempre sem parar Dança toda a rotação deste refrão Uma perna, outra perna A cintura Um cotovelo Hoje é hora de ar que vamos dançar Entra-me com o pote, não digas que não Mexe o teu corpinho sempre sem parar Dança toda a rotação deste refrão Uma perna, outra perna A cintura Um cotovelo Outro cotovelo Hoje é hora de ar que vamos dançar Entra-me com o pote, não digas que não Mexe o teu corpinho sempre sem parar Dança toda a rotação deste refrão Uma perna, outra perna A cintura Uma perna, outra perna Um cotovelo Outro cotovelo A cabeça Hoje é hora de ar que vamos dançar Entra-me com o pote, não digas que não Mexe o teu corpinho sempre sem parar Dança toda a rotação deste refrão Uma perna, outra perna A cintura Um cotovelo Outro cotovelo A cabeça A língua Hoje é hora de ar que vamos dançar Entra-me com o pote, não digas que não Mexe o teu corpinho sempre sem parar Dança toda a rotação deste refrão Uma perna, outra perna A cintura Um cotovelo Outro cotovelo A cabeça A língua O corpo todo Hoje é hora de ar que vamos dançar Entra-me com o pote, não digas que não Mexe o teu corpinho sempre sem parar Dança toda a rotação deste refrão Hoje é hora de ar que vamos dançar Entra-me com o pote, não digas que não Mexe o teu corpinho sempre sem parar Dança toda a rotação deste refrão E o tempo de ar que vamos dançar Você pode resolver A folks Сергеi A uzbra a rotação deste refrão E o tempo de ar que vamos dançar Porque quem Twist A womenna Enter a loucara 150 mil Acadela Mãe, tu fazes-me sentir a vida Mais bela e mais colorida Que faz meu mundo bem melhor Oh mãe, não tenho como te pagar Só tenho o meu amor para dar E toda a dedicação Eu amo-te, minha mãe O amor será a nossa ligação Eu e tu, tu e eu em interna união O amor será a nossa ligação Onde temos que ver estará o teu coração Filha, tu fazes-me sentir a vida Mais bela e mais colorida Que faz meu mundo bem melhor Oh filha, eu agradeço muito a Deus Dedico-te os dias meus Para te ver crescer Oh filha, eu agradeço muito a Deus Dedico-te os dias meus Para te ver crescer O amor será a nossa ligação Eu e tu, tu e eu em interna união O amor será a nossa ligação Onde eu estiver Onde eu estiver Estará teu coração Mãe, tu fazes-me sentir a vida Mais bela e mais colorida Que faz meu mundo bem melhor Oh mãe, não tenho como te pagar Só tenho o meu amor para dar E toda dedicação Eu amo-te, minha mãe O amor será a nossa ligação Eu e tu, tu e eu em interna união O amor será a nossa ligação O amor será a nossa ligação Onde eu estiver O amor será a nossa ligação O amor será a nossa ligação Eu e tu, tu e eu em interna união Amor será a nossa ligação Onde eu estiver, estará teu coração Onde eu estiver, estará teu coração Onde eu estiver, estará teu coração As mãos no pé, dá uma voltinha para ver como isto é Um sol de frente, um sol de trás Dá uma voltinha para ver como se vai As mãos no ar, as mãos no pé Dá uma voltinha para ver como isto é Um sol de frente, um sol de trás Dá uma voltinha para ver como se vai Nesta festa que anti-danço toda noite Fico perdida com tanta animação Esta batida louca que me contagia Que me traz tanta alegria e acelera o coração Aqui na aldeia é dia de festa Já tudo dança e a poeira anda no ar Quero um par para dançar toda noite Junto ele em guerradinha, bailarico sem parar As mãos no ar, as mãos no pé Dá uma voltinha para ver como isto é Um sol de frente, um sol de trás Dá uma voltinha para ver como se vai As mãos no ar, as mãos no ar As mãos no ar, as mãos no pé Dá uma voltinha para ver como isto é Um sol de frente, um sol de trás Dá uma voltinha para ver como se vai Nesta festa que anti-danço toda noite Fico perdida com tanta animação Esta batida louca que me contagia Que me traz tanta alegria e acelera o coração Esta batida louca que me contagia Que me traz tanta alegria e acelera o coração Aqui na aldeia é dia de festa Já tudo dança e a poeira anda no ar Quero um par para dançar toda noite Junto ele em guerradinha, bailarico sem parar As mãos no ar, as mãos no pé Dá uma voltinha para ver como isto é Um sol de frente, um sol de trás Dá uma voltinha para ver como se vai As mãos no ar, as mãos no pé Dá uma voltinha para ver como isto é Um sol de frente, um sol de trás Dá uma voltinha para ver como se vai As mãos no ar, as mãos no ar, as mãos no pé Dá uma voltinha para ver como isto é Um sol de frente, um sol de trás Dá uma voltinha para ver como se vai As mãos no ar, as mãos no pé Dá uma voltinha para ver como isto é Um sol de frente, um sol de trás Dá uma voltinha para ver como se vai As moças da minha teatro Terra, dançam o viraneira E sempre ficam à espera Quando o rapaz se aboira Oh moças, dançai, dançai Toda noite sem parar Hoje daqui ninguém sai Entra na roda e escolhe o teu pai Hoje daqui ninguém sai Entra na roda e escolhe o teu pai Vira-te para frente, vira-te para trás As voltas de vira sou eu que lhes faz Vira-te para a esquerda, vira-te para a direita Uma volta de vira vai ficar no frente Vira-te para frente, vira-te para trás As voltas de vira sou eu que lhes faz Vira-te para a esquerda, vira-te para a direita Uma volta de vira vai ficar no frente E os moços da minha terra, que chegam de trabalhar Vêm as moças à espera, e já começam a virar Oh moços, dançai, dançai, toda noite sem parar Hoje daqui ninguém sai, entra na roda e escolhe o teu pai Hoje daqui ninguém sai, entra na roda e escolhe o teu pai Vira-te para frente, vira-te para trás, as voltas de vira sou eu que nos faz Vira-te para a esquerda, vira para a direita, a volta de vira vai ficar perfeito Vira-te para frente, vira-te para trás, as voltas de vira sou eu que nos faz Vira-te para a esquerda, vira-te para a direita, a volta de vira vai ficar perfeito Vira-te para a direita, vira-te para trás, as voltas de vira sou eu que nos faz Vira-te para a esquerda, vira-te para a direita, a volta de vira vai ficar perfeito Vira-te para frente, vira-te para trás, as voltas de vira sou eu que nos faz Vira-te para a esquerda, vira-te para a direita, a volta de vira vai ficar perfeito Vira-te para frente, vira-te para trás, as voltas de vira sou eu que nos faz Vira-te para a esquerda, vira para a direita, a volta de vira vai ficar perfeito Vira-te para trás, vira-te para trás, as voltas de vira vai ficar perfeito As moças da minha terra, são bonitas, trajam bem As moças da minha terra, são bonitas, trajam bem Por cima são tudo rendas, por baixo nem calças têm Por cima são tudo rendas, por baixo nem calças têm Nem calças, nem cuecas, também as cuecas são todas XXS A danada da minha prima, que tanto sofre da mona A danada da minha prima, que tanto sofre da mona Escorregou no sualho, agarrou-se no meu braço Ou agarrou-se outra coisa, que rima com a mona Por exemplo, azeitona, digo eu O diabo deste meu primo, foi à praia de leixões O diabo deste meu primo, foi à praia de leixões Foi ao mar tomar um banho, chegou-lhe a água aos joelhos Foi ao mar tomar um banho, chegou-lhe a água aos joelhos Até pode ter assistido na praia de leixões, não é? Qualquer coisa que rima, como um barbigões Minha avó foi só aliviar, para baixo de uma ramada Minha avó foi só aliviar, para baixo de uma ramada Ai como a gente se ria, dos tragos que a velha dava Ai como a gente se ria, dos tragos que a velha dava Era uma festa, e festa que é festa Tem de ter foguetes, não é verdade? Há uma coisa no mundo, que não sei se vale a pena Há uma coisa no mundo, que não sei se vale a pena A mulher bater no homem, por ter a gaita pequena A mulher bater no homem, por ter a gaita pequena Pois é meus amigos, me dizem que os homens Não se medem aos palmos Mas que o tamanho conta, ai se conta São Gonçalo de Amarante, que estáis virado para a vila São Gonçalo de Amarante, que estáis virado para a vila Virai-vos para outro lado, que vos dão o sol na testa Virai-vos para outro lado, que vos dão o sol na testa Na testa, ou como quem diz, mais abaixo um bocadinho Assim fica quentinho, não é verdade? Digam-me lá quem provou Maracujá 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 é um fruto tropical Tem vitamina, é um fruto à maneira Que nasce e cresce em qualquer lugar Mas o melhor é na ilha da Madeira Maracujá também é medicinal Que estimula e faz bem ao coração Que alimenta e não faz nada mal Vamos comer o fruto da paixão Digam-me lá quem provou Maracujá Maranão Cujar Digam-me lá quem provou Maracujá Maranão Cujar Maracujá Digam-me lá quem provou Maracujá Maranão Cujar Digam-me lá quem provou Maracujá Maranão Cujar Maracujá Maracujá é um fruto tropical Tem vitamina, é um fruto à maneira Que nasce e cresce em qualquer lugar Mas o melhor é na ilha da Madeira Maracujá também é medicinal Que estimula e faz bem ao coração Que alimenta e não faz nada mal Vamos comer o fruto da paixão Digam-me lá quem provou Maracujá Maranão Maracujá Digam-me lá quem provou Maracujá Maranão Maracujá Maracujá Digam-me lá quem provou Maracujá Maranão Maracujá Digam-me lá quem provou Maracujá Maranão Maracujá Maracujá Maranão Maranão Maracujá Maranão Digam-me lá quem provou Maracujá Maranão Maracujá Maracujá Maranão Maracujá Digam-me lá quem provou Maracujá Maranão Maracujá Maracujá Uma mão no joelho, outra no coração Mexe bem a cintura, para frente e para trás Em cima e no chão Uma mão no joelho, outra no coração Mexe bem a cintura, para frente e para trás Hoje é só a diversão Uma mão no joelho, outra no coração Mexe bem a cintura, para frente e para trás Em cima e no chão Uma mão no joelho, outra no coração Mexe bem a cintura, para frente e para trás Hoje é só a diversão Levanta as mãos, vem para cima, dá duas palmas no ar Dá uma voltinha com a cintura e a festa vai começar Dá uma voltinha com a cintura, desta dança vais gostar Levanta as mãos, vem para cima, dá duas palmas no ar Dá uma voltinha com a cintura e a festa vai começar Dá uma voltinha com a cintura, desta dança vais gostar Balança até ao chão e não diz que não, sobe para eu ver Salta comigo, bate palmas, dá um grito Mas não pares de mexer Salta comigo, bate palmas, dá um grito Mas não pares de mexer Mexe a cintura, mexe, mexe A mão na coxa e sobe e desce Mexe a cintura, mexe, mexe, mexe A mão na coxa e sobe e desce Mexe a cintura, mexe, mexe A mão na coxa e sobe e desce Mexe a cintura, mexe, mexe, mexe A mão na coxa e sobe e desce Com os dois braços lá no ar, vai dar-te falar este mexe, mexe Com os dois braços lá no ar, vai dar-te falar este mexe, mexe As mãos no ar, as mãos no pé, dá-me uma voltinha para ver como isto é O sol do frente, o sol do trás, dá-me uma voltinha para ver como se faz As mãos no ar, as mãos no pé, dá-me uma voltinha para ver como isto é O sol do frente, o sol do trás, dá-me uma voltinha para ver como se faz Sou das Marinhas, terra de muito valor, a minha terra que defendo com fervor Todos unidos, vamos fazer a festa, não há no mundo uma terra como esta Tu és o clube do meu coração, sempre serás o eterno campeão A tua fama te enche de glória, força Marinhas, dá-me mais uma vitória Marinhas, oh Marinhas, de azul e branco como tu não é igual Marinhas, oh Marinhas, sempre serás o orgulho nacional Marinhas, oh Marinhas, tu és o clube do meu coração Marinhas, oh Marinhas, oh Marinhas, sempre serás o eterno campeão Sou das Marinhas, terra de muito valor, a minha terra que defendo com fervor Todos unidos, vamos fazer a festa, não há no mundo uma terra como esta Tu és o clube do meu coração, sempre serás o eterno campeão A tua fama te enche de glória, força Marinhas, dá-me mais uma vitória Marinhas, Marinhas, oh Marinhas, de azul e branco como tu não é igual Marinhas, oh Marinhas, sempre serás o orgulho nacional Marinhas, oh Marinhas, tu és o clube do meu coração Marinhas, oh Marinhas, 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 de azul e branco como tu não é igual Marinhas, oh Marinhas, sempre serás o orgulho nacional Marinhas, oh Marinhas, 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 sempre serás o eterno campeão